É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não Não dá um olhado, quem chegou, quem atracou na pista Ela me chama de teu, sonho das aleguina Quebra de soco na costela e paulada pra cima Coitada das bandida Pó fala pra ela, pra ficar suave, que hoje tá com os tracks Louca no peão Liga pras amigas, fala que o menage vai ser na minha alta Pique e sal serão, de quem é maloqueiro Religado os verdadeiros, papo é Manaus, o som é a maior satisfação Lá o chefe tá sem freio, feijão tá daquele jeito Bigode tá despilante pela condição E eu não, lembro de ninguém lá na nossa antiga Quando lá não tinha o que comer, nenhum do pão Vi minha coroinha, várias vezes a pananinha Pra mim aprendeu pra pegar a visão Que a vida vai ser muito louca e nós é muito mais Saudade só dos aliados que tão lá com o pai Não devo não, termo é o papo, então vai que vai Tenta acompanhar o Pix Não dá o olhar de quem chegou, quem atracou na pista Ela me chama de teu, sonho das aleguina Quebra de soco na costela e paulada pra cima Coitada das bandida Pó fala pra ela, pra ficar suave, que hoje tá com os tracks Louca no peão Liga pras amigas, fala que o menage vai ser na minha alta Pique e sal, serão Tiquinho é maloqueiro Ele que é dos verdadeiros Papo é do Manau, o som é a maior satisfação Lá o chefe tá sem freio, feijão tá daquele jeito Bigode tá despilante pela condição E eu não, lembro de ninguém lá na nossa antiga Quando lá não tinha o que comer, nenhum do pão Vi minha coroinha, várias vezes a pananinha Pra mim aprendeu pra pegar a visão Que a vida vai ser muito louca e nós é muito mais Saudade só dos aliados que tão lá com o pai Não devo, não devo, é o papo, então vai que vai Tenta acompanhar o pique, segura a cana Tenta acompanhar o Eğer